Oi amigos é quem disse que eu não sou um hambúrguer é hoje vou fazer um home burger é ó carne moída de costela é estamos já preparando nosso hambúrguer hum vamos agora ó temperar nosso hambúrguer mas primeiramente nós vamos dar o formato depois de feitas bolinhas vamos agora ó dar o formato no hambúrguer estamos temperando aqui com sal nosso hambúrguer deixar fritando 3 minutos de cada lado já viramos nosso hambúrguer agora vamos colocar salzinho do outro lado batata frita fritando e nosso hambúrguer aqui ó artesanal que maravilha já colocamos aqui o presunto o queijo e agora vamos dar uma abafada para derreter mais o queijo ainda daqui a pouco vamos montar o nosso hambúrguer enquanto a nossa batata termina de fritar estamos aqui passando bastante maionese agora nós vamos começar a montar o nosso hambúrguer vamos botar um tomate um anegro de cebola um tomate e o pão para finalizar então meus amigos está aí ó está montado aí o nosso hambúrguer o nosso hambúrguer opa então amigos já está pronto o nosso hambúrguer aí a nossa barca hambúrguer duplo está aí hambúrguer caseiro o nosso hambúrguer acompanhando uma coca-cola de 2 litros hambúrguer 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 hambúrguer